Olá pessoal, bem-vindos ao novo episódio do Vamos Jogar Cronocross. Meu nome é Owen e eu vou continuar aqui a explorar um pouquinho a cidade, mas a gente já volta a história. Me perguntaram algumas coisinhas de tradução e tal, mas eu já respondo. Olá, venham e vejam por vocês mesmos. Este é um prêmio dos prêmios. Uma pegada rara, né? Uma pesca rara, ok. Já melhorou. Uma sereia viva. Isso é o que você chama de verdadeiro tesouro. Lembrem-se disso, crianças. Infelizmente, essa não está à venda. Ela é meu item mais valor... valor... valoroso, é, ou... é, valoroso. O que vale mais. Então, o que vocês acham? Isso não é um animal empalhado, ou boneco de pelúcia, ou coisas assim. Ela está realmente viva. Sua pura pele limpa, como se fosse feita de cristal. Seus olhos que parecem gemas, ahn... Ela é o último... Ela é o melhor dos itens de colecionador, né? Ah, as criações da natureza são, de fato, ótimas. Que coisa bela. Essa coisa está realmente viva. Ei, olha para esse lado. Ah, quão bonita. É. Mano de filho da puta. Aí chega um... Esse personagem horrível. Deve ser você pegar ele para a sua equipe, mas nossa, a mecânica dele é muito ruim. Muito, muito ruim. E vocês, vocês acham que isso é divertido? Como você... Tchá, né? O Cor Tchá. E toda a família dele fala Tchá. Muitas coisas. Como vocês se sentiriam se vocês estivessem presos num tanque como esse? Serem caídos todos os dias, não é? Ah, o Cor Tchá, corre! Corre! Cor Tchá, você de novo não vai incomodar meus clientes. Aqui não é um lugar para pessoas como você. Apenas vaza agora. Ah, acabou aqui, clientes. Você está vendendo um monte de merda, né? Você não manteve o tanque... É, por que você não manteve o tanque coberto quando eu vim? Ei todos, essa loja é um monte de merda, né? Um monte de baluni. Baluni pode ser um monte de besteira, um monte de merda mesmo. Um monte de merda fica aí uma tradução mais pesada, enfim. Cala sua boca, não vá falar coisas ridículas. Volte para seus amigos demi-humanos. Demi-humanos igual semi-humanos, igual homens bestas, igual lagus... Você escolhe o nome. Mas são pessoas feras, né? Metade humanos, metade algo. Whatever. Ahn, eu não vou aceitar esse de um ultrapassado como você. Aí o Cor Tchá vaza. É, vocês não são daqui, né? Não vão vadiar muito por aí ou vocês vão ficar queimados. Eu não sei se é queimados de sol ou se é queimados, tipo, na fita. Just watch your back, né? Just watch your back meio que, tipo, tomem cuidado. Então provavelmente vai ficar queimados na fita e alguém vai matar a gente aqui na cidade de Termina. Ah, eu não respondi os comentários da semana passada, mas é porque eu esqueci. Tipo, eu tive várias coisas pra fazer. Ah, ele é de Guldo. Que legal. Eu realmente esqueci, peço perdão. Eu imagino porque ele fica em Termina todo esse tempo, né? Ou todo o tempo. É, ele... Eu não sei se são bons motivos, mas ele tem motivos, né? Já é alguma coisa. E me perguntaram... Ah, cadê o link aqui em Termina? Bom... É... É... Né? Piadas. Porra, gente. Na boa. Não, isso não teve graça. Foi mal. Eu sei que eu faço piadas sem graça pra caralho, mas assim, tipo... É que... A pessoa não deve mexer com pessoas como ele. Eu te digo, ele não é nada além de problema. Tá, foda-se. Posso continuar minha vida? Feliz. Eu dormi demais. E... Essa esquina é o único lugar aberto. Tá, os templos são... Ok. Eles são chamados de templos, mas são um monte de covas. Me sinto meio assustado. Ah, é... Há rumores de que é possuído por um... Digo, um gigante possuído e uma garota vivem na cabana, perto do... Templo. Tá ligado. Ah tá, o... Meu irmão, meu irmão mais velho, né? Sempre tem que colar um Oni-chan. Puta que pariu, velho. Caralho, Square. Vai tomar no meio do seu cu. Você é essa porra de Oni-chan. Japão, você também. Vai aproveitar e tomar no meio do seu cu? Aquele lugar é ideal para... Mercadores como o nosso. Ah, não tem tempo para... Eu preciso... Ok. Ele vai... Se ajeitar aí. Né? Pro festival. E aqui eu vou tomar um esporro gratuito. Né? Por quê? Eu não falei com a velha. Eu não apertei nada. A velha é simplesmente vir me dar um esporro. Que negócio traz você aqui? Só templos aqui. Ou... Só tipo... Os locais de oração, né? Porque o Shriner pode ser um templo. Como ele pode ser aquela caixa específica de madeira. Onde guarda-se... A foto ou algum... Alguma memória da pessoa física, né? Tipo um bracelete. Um colar. Não joias necessariamente. Mas tipo alguma coisa que pertence à pessoa. E aí usa-se para relembrar. Normalmente é uma foto. Para ter o negócio. Mas... É uma pequena capela. Né? Capelinha. Ou então... Tá ligado aquelas casinhas de santo? Que tem muito... Aqui no país. É igualzinho. Quer dizer... Bem similar. Igualzinho, igualzinho não é. Você não deveria perturbar o lugar de descanso dos bravos que lutaram valorosamente. Esse não é lugar para vocês... Por aí. Ficar por aí. É... Eu não quero ser rude. Você já está sendo sua puta. Mas se você não tiver negócio aqui, vá... Vá embora agora. Sua puta. Eu não per... Eu não pedi sua opinião. Eu não pedi. Para pegar esse personagem você tem que vir aqui fazer isso. Isso é importante. Essa música é do caralho. Então... Ela estava sem flores. Que infortúnio. Isso é... Infelizmente... Alguma coisa assim. Então... Vamos rezar hoje sem flores. Essa música é muito boa, velho. Foda que pariu. Isso é uma flor de sino que você tem aí. É uma bellflower. Vou chamar de bellflower. Melhor. Ou orquídea. Orquídea também é legal. Porque parece um pouco com sino. Mas não é exatamente bellflower. Enfim. Você seria tão gentil em dar a flor para nós. Nós precisamos da orquídea para a nossa oração. Não pegue essas duas. De graça. É sua. A orquídea é sua. Sim. Você tem certeza? Tenho. Pode levar. Eu quero. Porque depois você entra na minha equipe. Eu te agradeço mensamente. Ou profundamente. Por favor, deixe-me oferecer a você minha gratitude também. As almas que descansam debaixo dessa espada amavam esta flor em vida. Este é o motivo do porquê sempre trazemos algumas aqui quando rezamos. Dai, é aqui uma orquídea que você costumava tanto amar. Outra coisa. É um paralelo que eu vou ter que fazer. Mas... A questão da religião em Chrono Trigger. Você tem aqui orações. Você tem o respeito pelos mortos. Mas ainda assim não tem nada explicando qual é a religião dessa bagaça. Em breve a semente... É... Não. Não é uma orquídea. Porque a orquídea nunca ia dropar uma semente e nascer na terra. Tá. Não foi a melhor tradução. A tradução mais feliz. Admito. Em breve as sementes da flor deverão crescer. É. Deverão nascer, crescer folhas e florescer por todo canto. Ou por todos os lugares. Nós envelheceremos mais um ano. Enquanto você continuará o mesmo. Em memória. É. É. Tô-san, Oni-chan. Foda-se. É. Tinha que colar essa merda. Mas aqui é justificado. Válido. É tão misterioso. Essa espada nunca enferruja. Mesmo quando deixada na chuva. É. Como se as almas de seus mestres vivessem dentro dela. Você não acha também, Glenn? Sim. Eu gravei na minha memória as vidas de meu pai e meu irmão. Que manejaram a espada sagrada Ein Lanzer. Ein Lanzer. Eu gosto de falar assim. Não é muito legal. Aqui finalmente te demos uma espada alemã. Né. Ahn. No Chrono Trigger devia ser Grand Lyon. Aqui é uma Ein Lanzer. Ok. Uma Lanzer eu não lembro o que era. Mas Ein é uma. Depois eu vejo. Aí eu coloco aqui. Vamos torcer. Vamos esperar que isso seja verdade. O que você quer dizer com isso? Senhorita Hidel, não posso permitir nem você. Ah. É. É. Interrompido. Você não acha que há algo estranho com os dragons ultimamente? O rosto de meu pai mostra angústia. E mesmo o cacho está dizendo que ele foi mandado numa caça a fantasmas. Senhorita Hidel. Eu queria fazer a piada, mas não deixa quieto. Está muito tarde para isso. Todos têm agido estranho. Desde que aquele convidado bestial chegou na mansão. Glenn, prometa-me. E sempre manter a verdade. A pura verdade. A verdade limpa. A verdade sem nuvens. A verdade sem mácula. Melhor. Em vista. Não seja levado pelas massas. O esplendor da Aen Lancer não deve ser maculado. Como desejar. Ah. Perdoe-me. Eu só achei um pouco estranho ouvir você dizer tais palavras. Senheita Hidel. Um vento frio. Levantou-se. Devemos retornar à mansão, não? Ou podemos retornar à mansão? Sim, é claro. Os dois são ótimos personagens. Jogáveis. Muito bons mesmo. O Glenn é muito porradeiro, a Hiddell é uma ótima Maga. Sério, os dois são muito bons, cara. Yey, voltando à música. Eu só tenho mais um lugar pra mostrar, aí eu encerro o vídeo, e aí no décimo a gente continua a história. Abaixo da espada sagrada dormem os guerreiros, o décimo terceiro dragão de acaça, Grand Master Garai e o décimo quarto dragão de acaça, Grand Master Dario. Eu acho que devem ser comandantes, assim, porque... Cara, tem mais gente nos dragons além de, tipo, 14, negos. Dragão não é um só, só pode existir um, aí, do contrário, você vai ter que cortar a cabeça da galera com a Islander, não. Né? Mas... Deve ser comandante, que não foi especificado. Enfim, é... o Bruno Matos... Não, é, o Bruno Matos me perguntou sobre o Gilly. Eu não gosto muito, não. Assim, ele é bom, ele é um personagem mago muito forte, mas a magia dele é muito difícil de lidar até o fim do jogo. Ah, foi o Rodrigo Caetano que ele perguntou da questão da tradução. Ele veio e falou, olha, eu tava vendo como anda a tradução do Chrono Cross, ela já tá na reta final, mas você vai lançar a qualquer momento. É, só que lançar a qualquer momento não tem uma data pra lançar, enquanto isso eu tenho que continuar fazendo o vídeo. Né? Aí, você vai começar a usar a versão traduzida? Não. Por quê? Porque é o seguinte, lembra que eu falei no início, ou ninguém prestou atenção nisso, que também é provável, né? De que... A gente não tinha tradução pra português, não tinha localização na época que isso aqui foi lançado. Então, o honesto a se fazer, pelo menos na minha cabeça, é eu pegar o original, né? Que já é uma localização do japonês pro inglês, que não é das melhores, diga-se de passagem, né? Porque o ideal seria eu pegar o original mesmo e começar, né, cara, a traduzir, a dublar, a... A realmente interpretar isso aqui pra gente ter uma análise. Por menor que ela seja, porque eu não vou conseguir analisar 100%. Né? Mas assim... Não, eu tô pegando o melhor possível. Eu só não pego a versão francesa, que dizem que é melhor, porque eu não entendo o francês. Alemão eu não tenho tanto nível assim, em japonês a mesma coisa. Saca, eu ia travar uns momentos e eu ia falar... Ok, dicionário. Fudeu. Sem contar... Que tipo, ninguém ia entender nada. Se eu começasse a ler em alemão, ia ser mó da hora. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. A vovó continua esperando por seu neto... A volta de seu neto. Ela sempre conta histórias sobre ele pra mim. Mas nós não sabemos onde ele está. Se você algum dia me encontrar em suas viagens, por favor, diga que minha vó... Diga a ele que a vó dele, sua vovó, está preocupada com ele. Está esperando por ele. Acredito que seu nome era Skelly. Pronto. Mas vamos ver. Sim. Quem seria você, né? Vovó, eles são viajantes passando por aí. Ah, me desculpem. Meus olhos ficam muito fracos na minha velha idade, na minha idade só. Eu pensei que meu neto tivesse voltado. Meu neto era um garoto tão fofo. Ele era bem gordinho e alegre. Ele adorava, e amava, no caso, fazer as pessoas rir. É por isso que o garoto juntou-se a uns circos para se tornar um palhaço. Pelo primeiros anos, ele me escrevia cartas pra mim quase diariamente. Ele sempre dizia quão gratificante o trabalho era, apesar de ser bem desafiador. Um dia suas cartas simplesmente pararam de chegar. Eu não ouvi sobre ele desde então. Eu espero que ele não esteja envolvido em acidente ou alguma coisa. Eu só rezo que um dia eu possa ver sua cara dele mais uma vez. Seu rosto alegre. Antes que os céus venham pedir pela minha alma. Ou venham recolher minha alma. Ok, já sabemos onde você tem que entregar o Skelly. Depois que você monta ele inteiro, você vem aqui e entrega. Tipo, ele vê a avó. Óbvio. Já que é um personagem jogável, você tem que fazer a porra da sidecraft dele. Não é um grande spoiler. E aí, tipo, ele segue a vida. Ele vê a avó dele e aí ele se junta à equipe. Depois de um tempinho. Bom, eu vou parar o vídeo por aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Falows. Até a próxima. Tchau.